Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Curitiba do Carvalho. E o vídeo de hoje não é trazido a vocês através de nenhuma doação, é só um assunto que eu quero falar como de praxe nos vídeos avulsos. Lembrando a vocês que se quiserem ajudar o canal a permanecer de pé e gratuito para todos os homens, vocês podem escolher um tema de vídeo através de uma doação pelo LivePix aqui na descrição do comentário fixado. E vocês também ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados através de um cargo no meu servidor do Discord. Ganha também um nomezinho com a cozinha lá, cheia de frufru, para você mogar os outros participantes do servidor. Vocês também podem fazer isso se tornando membros do canal aí, tendo acesso a mais de 300 vídeos pesadões do que eu fiz ao longo de mais de dois anos de canal. E também ganha um selinho do Coruja aí, lá ele, para você mogar os outros ouvintes aqui nos comentários. Mas vocês podem também deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e ficar à vontade nessa cena dos comentários, como sempre. Então vamos a esse assunto, cara. Engraçado, porque eu estou vendo muito por aí, principalmente pelo Twitter e tal, e pelo meu Telegram e servidor, os malucos reclamando da solidão masculina. Até certo ponto, esse assunto da solidão masculina tem a sua verdade, tá? Mas vamos ser sinceros, isso nunca foi diferente, cara. Nunca mudou. Até mesmo homens que têm uma família grande e numerosa, como o Renato Amoedo gosta de falar, ele vai se sentir solitário. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Para vocês que não tiveram essa experiência, ou talvez imaginem coisa diferente, mas o homem prefere ficar sozinho na maior parte do tempo, por incrível que pareça. Essa é a famosa solitude, né? Aquele papo clichê que todo mundo sempre fala, é melhor sozinho do que mal acompanhado, aprender a gostar da própria companhia. E até homens que têm famílias grandes e numerosas, preferem a solitude, até mesmo na maior parte do tempo. Isso, inclusive, era muito comum no passado, quando homens trabalhavam mais em ofícios, né? Tipo, o cara era carpinteiro, marceneiro, era escultor, sei lá. Porra, o cara passava a maior parte dos dias dele sozinho mesmo. E ele adorava, sozinho com as suas obras. Ou seja, o cara se ocupava, entendeu? Ele tinha um hobby, um trabalho, ele estava acompanhado do seu prazer ali. Só que hoje, os caras reclamam da solidão, e é muito hilário, cara. Essa é irrisível. Eles falam o seguinte, Ah, não, mas veja, o homem, quando chega o aniversário dele, ele não recebe nenhum parabéns de ninguém, exceto da família ou de alguns amigos próximos. Eu falo, porra, mas que merda, né? Porra, que merda. Você acredita que isso é uma solidão sofrível que você tem que reclamar na internet? Porra, cara. Mó frescura. Eu, tem anos que eu só recebo parabéns da minha família. Eu até já esqueci do meu aniversário algumas vezes. E tem anos que eu recebo só parabéns da minha família mesmo, e de alguns amigos próximos, e olhe lá, quando eles lembram, né? E nem por isso eu acho que eu estou solitário por conta disso. E quando eu falo família, eu estou falando de pai, mãe e irmão, tá? Três pessoas. Aí, é claro, eles sempre põem em comparação a perspectiva feminina, né? Não porque mulher, quando ela faz aniversário, elas recebem 300 felizes aniversários e tal. Aí eu penso, porra, você quer isso de verdade? Porque, para ser sincero, a maioria desses felizes aniversários aí são falsos, tá? E é por isso mesmo que as mulheres ficam bem entediadas com isso. Os caras também falam, ah, mas uma mulher posta uma foto na rede social fazendo qualquer coisa e recebe milhares de likes. E eu posto uma, recebo três likes só da minha família. Aí, ele sempre está colocando essa comparação, assim, como se ele tivesse realmente inveja da vulva, né? Não tem inveja do Falos Erectus lá, que Freud disse que toda mulher desenvolve uma certa idade, principalmente na infância, que ele era meio não, né? Ele era totalmente criticado por fala de sexualidade infantil e tal. Então, ele dizia que uma certa idade, assim, a menina, quando ela descobria que o menino tem um órgão sexual diferente, ela sentia inveja daquilo, enfim. Está tendo inveja da vulva agora, menor. Os caras estão com inveja do tratamento que as mulheres recebem na sociedade, né? Veja, as mulheres, elas sabem que aquilo ali são elogios vazios, que não significam nada. Consegue validar o ego dela por pouquíssimo tempo? Às vezes, ela tem uma sensação quase que orgásmica, né? E já tem até estudos sobre isso, porque é da mentalidade feminina se validar com esse tipo de atenção e tal. Tem mulheres que realmente tiram satisfação sexual desse tipo de coisa e conseguem se manter em celibato simplesmente por se sentirem desejadas. Aí, vai lá, posta uma foto para, assim, sentir que ainda está no jogo, entendeu? Sentir que ainda estão pagando pela carne dela ou estariam dispostas a pagar. E ela recebe a validação sexual dela dali e, basicamente, não precisa mais buscar uma validação real de um homem que realmente toque nela e tal. Mas isso aí é problema delas, tá? Esse é problema exclusivamente delas. Esse aqui não é um canal feminino, é um canal para homens. Estou falando de homens. Estou usando só mulheres como exemplo. Veja, elas sabem que aqueles elogios, aqueles likes, aqueles... Ah, você é linda e não sei o quê. Porque são todos falsos. E é por isso que o pump ali, né? A galera gosta de dizer que de dopamina, porque dopamina se tornou um novo fantasma, um novo espantalho aí dos charlatões da internet, tentando, basicamente, reduzir todo o comportamento humano a um neurotransmissor só. Chamam até de hormônio, né? Para você ver como o charlatanismo é forte. Um neurotransmissor só dentre vários que determinam o comportamento humano. Se é que eles podem determinar o comportamento humano, porque quando você estuda, de fato, cada caso, você vê que tem várias outras coisas que influenciam, sabe? Experiências, educação, cultura, o caralho. O ser humano é bem mais complicado do que um neurotransmissor só e os caras ficam falando dopamina, dopamina, dopamina. Está um saco isso aí. Eu tenho uma birra com isso, mas para falar com o brainlet, eu entendo, para falar com o NPC médio que só consegue entender uma coisa por vez, eles reduzem para dopamina. Então vamos falar dopamina. Elas recebem o pump de dopamina rápido ali porque elas sabem que é falso. Elas sabem que esses elogios não significam merda nenhuma. É só, geralmente, um monte de cara que está na esperança de comer elas ou simplesmente porque eles querem dar vazão a um, sei lá, um cavalheirismo, um manjerismo que eles têm dentro deles ali. Às vezes eles nem têm expectativa de comer ou têm, mas, assim, dane-se, sabe? É tudo falso essa merda. Nem elas acreditam, nem eles, os caras que dizem isso muitas das vezes, nem eles acreditam. Por isso mesmo que essa necessidade de validação nunca acaba, né? E muitas das vezes se torna um vício. Cara, isso está bizarro. Tem muita mulher viciada nesse tipo de coisa hoje em dia e ninguém está falando nada sobre isso, né? Ah, é porque o homem viciado em pornografia. Aí pau no homem, pau no homem, pau no homem. Lá ele. Nem só os homens ficam criticando esse negócio do vício em pornografia como as mulheres que não... Na verdade, elas sofrem, mas, novamente, problemas delas. Elas deveriam estar olhando para os problemas delas e elas ficam olhando para os problemas dos homens. Isso que é engraçado. Aí os caras simplesmente aceitam, né? Crítica de quem não entende a situação dele e aí vira essa porra desse shaming, que basicamente esse negócio de vício em pornografia virou shaming. Cara, para você ser viciado em pornografia, como eu já falei, é muito, muito raro, velho. E é muito mais severo do que gostam de dizer. Ah, mas eu estou tocando não sei quantas por dia para vídeo bizarro. Cara, isso não configura vício. Por incrível que pareça, não configura vício, tá? Talvez você tenha uma ressaca moral, um mal-estar, mas para ser vício mesmo tem que estar destruindo a tua vida, assim, evitando com que você tenha um sono de qualidade, evitando que você faça seus hobbies, né? Evitando que você tenha vida social, esse tipo de coisa. Se você está conseguindo levar a sua vida, seu trabalho, seus hobbies, a sua vida social sem problemas, não é vício não, é só ressaca moral. Mas enfim. Aí, malandragem, rapidão, para você que está sofrendo com queda de cabelo ou calvície, seja em estado inicial ou avançado, saiba que existe tratamento para isso e é o da Manual. Eles oferecem tratamento especializado com acompanhamento de cientistas para cada caso em especial, né? Inclusive, agora em novembro, eles estão fazendo uma Black Friday do cabelo chamada Hair Friday e estão dando de brinde além de 40% de desconto, uma necessaire porreta, eles me mandaram até aí, essa foto aí foi eu que tirei. Os produtos deles, se você usar certinho do jeito que o Manual manda, você costuma ver os resultados expressivos a partir do quarto mês e a entrega deles é gratuita e sempre discreta, tá? E no link da descrição e do comentário fixado, vocês podem ter acesso usando o cupom CORUJAHEAR, tá? 40% de desconto na tua primeira compra e a tal da necessaire aí. Mas agora voltando ao vídeo, aí as mulheres, elas ficam metendo o pau nos problemas femininos, masculinos, mas os problemas delas, elas não ligam e aí tipo, estão tudo descumbelada na cabeça, velho, com esse negócio de vício em rede social, mas ninguém fala porra nenhuma. No máximo, vão culpar os homens, vão dizer assim, ah não, porque o julgamento dos homens sobre a aparência feminina está destruindo o emocional delas, a autoestima delas. Porra, cadê a responsa, velho? A guria se expõe pra caralho em rede social pra todo mundo ver, quer controlar as opiniões alheias, só quer receber elogio, até quando recebe elogio, se compara com outra que recebe mais elogio e aí se joga numa situação assim que ela se sente merda e a culpa é dos machos, entendeu? Foda, velho, foda. Assim, é sempre uma tentativa de fugir da própria responsabilidade, jogar em cima dos homens e o pior é que não resolve nada, só ferra todo mundo. Elas não resolvem os próprios problemas e criam problemas pros homens. essa é a pior parte, cara. Ninguém sai ganhando, nem elas mesmas, é bizarro isso. Isso me deixa meio pê. Mas enfim, né? Vamos falar de homens aqui. Eu tento, mas é porque não dá, cara. Um assunto vai levando outro, né? E eu gosto de fazer vídeos espontâneos, eu não faço roteiro, né? Por isso que eu, de vez em quando, devaneio e saio pela tangente e eu acho que o conteúdo fica até mais espontâneo, assim, mais genuíno. Mas, assim, é isso que eu quero perguntar a vocês, né? Que ficam falando da solidão masculina, é brutal, brutal, não sei o quê. Cara, é isso que você quer, cara? Você quer ganhar um monte de like vazio em rede social? Você quer ganhar um monte de amei, lindo, gostoso e não sei o quê, a troco de porra nenhuma de gente que nem acredita nessa merda? Tipo, essa é a experiência da mulher média, tá? No fim das contas. Algumas conseguem tancar isso e, tipo, às vezes até fazer um gaslight consigo mesma, né? Gaslight é basicamente imputar demência em outra pessoa. Quem se faz gaslight está meio que fingindo demência. Aí, tipo, elas fingem que aquilo não é falso, que aquilo não é vazio, tira uma validação daquilo ali e pronto, né? Tem alguns que conseguem fazer isso, mas a maioria não está tancando, a maioria está descombelada da cabeça mesmo, porque sabe que aquilo ali é vazio. Então, é isso que você quer? É essa experiência que você quer ter? Porra, porque muitos dos caras ficam projetando uma experiência que as outras pessoas têm, têm inveja dessa experiência e acham que vai ser uma delícia viver assim. Cara, não é não. Eu não quero essa vida para mim não, cara. Eu não quero esse tipo de exposição. Se eu quisesse, eu mostrava a minha cara aqui no canal. Se eu quisesse, eu bombaria o Instagram lá do meu canal. Eu só criei o Instagram do canal mesmo para guardar o arroba, né? Para ninguém pegar o meu arroba lá, ele. Eu não sei porque eu disse lá, ele, mas é que sou gay. Mas, assim, veja só. Os homens, eles querem ter essa experiência que eles acham que vai ser uma delícia e não é, cara. Olha, por exemplo, um cara que chegou uma vez para me dizer assim, ai, coruja, eu sou em céu porque eu dei 30 swipes para a direita no Tinder e não recebi o match. Aí eu falei, porra, essa é a sua métrica para em céu, cara? Porra, que merda de métrica. Irmão, você só é burro. Eu acho que essa é uma seleção natural baseada no seu intelecto. Você é burro. Porque o Tinder, todo mundo sabe, isso já foi demonstrado rigorosamente, cara. Formalmente, através de estudos e inclusive desmascararam o algoritmo do Tinder há anos atrás mostrando que o Tinder ele é feito para ganhar a assinatura de macho desesperado que não recebe match e o Tinder, ele inclusive não quer que você receba match justamente por isso. Sem falar que, porra, vamos convir, né? Agora estou falando certo. Mas daqui a pouco eu falo errado de novo porque é foda. Tu está querendo julgar o seu sucesso sexual através de aplicativo? Porra, o mundo do homem ele é o mundo da ação, cara. É o mundo real. Não é o mundo do aplicativo, da teoria, da mágica, do delivery de Shana e não. Como vocês projetam que a vida do Shed é, né? Não. Porque o Shed ele chama perereca por assubiu. Cara, olha, eu conheço caras que são excepcionalmente bonitos e não é tão fácil assim quanto se projeta, não. É mais fácil para eles? Sim. Eles contêm acesso a mulheres de maior qualidade estética. estética, sim. Mas não tem acesso a mulheres de maior qualidade moral justamente por eles fazerem uma atração baseada em coisas fúteis que é aparência, que é fama, que é status. E geralmente quem ele atrai são mulheres interesseiras de baixa qualidade moral, entendeu? Então tem muito cara que acha que não, mas o Shed ele tem capacidade de pegar uma virgem, uma mulher santinha, um honradinho. Não, não, não. Muito pelo contrário. Porque justamente o conceito de honradinho não é uma mulher que vai ver o que, sei lá, tem no seu coração e que não vai se atrair por coisas fúteis. Pois é, né, velho? Então, porra, vocês têm que, pelo menos, cara, vocês têm que montar a narrativa certa na cabeça de vocês. Porque a porra da narrativa é toda cheia de falhas, é cheia de contradição, é tudo bugado. Porra, vocês não conseguem pensar direito não, cara. Joga a porra da narrativa uma contra a outra. Tenta questionar a narrativa para ver se ela faz sentido. Puta que pariu. Por isso que eu tenho birra com esse negócio de incel, velho. Malandro dizendo, ah, dei 30 swipes no Tinder para direito e não recebi nenhum match. Puta que pariu. Como diria o Dom Sandro, né? Puta merda, velho. Cara, vamos ser sinceros também. A experiência da mulher média, que ela recebe muita cantada, né, muita intenção de relacionamento e tal, vem de homens que não a atraem, tá? Por mais que você ache que aquele homem ali, ele possa ser um bom partido, e seja um luxo match para ela, seja do nível dela, em questões morais, em questões econômicas, em questões de aparência e tal, ela não se sente atraída. Então, é isso que você quer? Você quer ter a experiência de um monte de mulher que não te atrai correndo atrás de você? Porra, para para pensar, cara. Tem muito cara que tem essa invejinha da vulva, né? Invejinha da situação das mulheres e tal. Ah, porque a mulher vive gostoso, porque a mulher recebe atenção e não sei o quê. Mas se você parar para pensar mesmo e fizer uma equivalência ali, você vai perceber que você não vai querer esse tipo de vida. Principalmente você que está atrás de atração genuína, né, que acredita nessa merda, que é justamente o papo dos caras que são mais focados nessa coisa de solidão masculina, nesse vitimismo, que geralmente parte de uma narrativa Blackpill, e a Blackpill tem muito tara com atração genuína. E as próprias mulheres, elas sabem que a maioria daqueles caras só querem comer elas, e isso para elas não é considerado atração genuína. Então, se você assumisse o lugar delas, você ia ter que assumir também as sensações delas, né? Tipo, trocar de corpo, tinha que ter essa equivalência. E se você fizesse isso, você ia perceber que nada disso é valida de verdade. Então, como novamente, né, os caras partem de uma idealização de como a experiência do outro é uma delícia. E aí, se ele estivesse nessa experiência, provavelmente ele não ia gostar tanto. Ah, porque a vida do Shed é uma delícia, porque a vida da mulher é uma delícia. Se eu estivesse nessa vida, eu seria feliz. Cara, isso está uma frescuragem do caralho. Tem neguinho que, inclusive, está com esse papo de virar fanboy para tentar ter essa experiência, né? Tudo bem, aquele negócio do transmaxing da Alec Pio, que é justamente isso, né? Você maximizar os seus resultados e as suas experiências através da transição de gênero. Eu acho que é meio meme, tá? Mas tem maluco que leva essa porra a sério. E veja, eu não estou nem julgando isso. Eu estou falando, velho. Se você quer realmente ter essa experiência aí, vai lá e faz a transmaxing, tá ligado? Mas eu acho que você não vai se sentir muito bem nessa situação, não. Eu acho. E tipo, para ser sincero, os caras estão julgando a própria situação, o próprio sucesso sexual. Poderia chamar de sucesso nesse caso, né? Só pelo trocadilho. Estão julgando o próprio sucesso através de experiências na internet. Novamente, o mundo masculino é o mundo da ação, porra, do tete a tete, tá ligado? Do olho no olho. Sempre foi assim. O mundo das palavras, o mundo digital, o mundo virtual, o mundo da mágica, onde você pode transformar sentimentos, emoções e palavras em benefícios, em poder, é o mundo feminino. São mulheres que ganham poder só reclamando. Porque as pessoas estão aí por elas, né? Elas estão ali para atender os caprichos femininos. Tu não tem essa regalia, tá ligado? Se tu inveja isso e quer ter isso de verdade, porra, corta o porforo, cara. Agora, se você está satisfeito na sua situação de homem, ou se pelo menos você quer sair dessa situação aí de, sei lá, deserto sexual, como os caras chamam, filho, cresce essas bolas aí. Vai para o mundo, tá ligado? Vai agir. Isso é que é engraçado. O maluco, ele está tipo, ah, vou dar cantada nessa guria aqui no Instagram. Ah, vou dar cantada nessa guria aqui no WhatsApp. Vou dar cantada nessa guria aqui no Tinder. Tinder é pior, cara. Tinder é uma armadilha para pegar macho otário, cara. Para mim, isso é Evil Max em total. Isso é muito, muito, muito bem pensado dos programadores ali de quem inventou essa porra. Tem que pegar esses Betinha mesmo e torcer eles para sair a última moeda, porque é isso que Beta merece. Mas, enfim, o ponto é, tu quer sair do tal deserto sexual? Sai da internet, meu nobre. Para de ficar reclamando porque, ah, aí ela parou de responder, ela me bloqueou e não sei o quê. Pô, vai na praça, vai na praça e faz o famoso day game, tá ligado? Aí, coruja, papo de pua e não sei o quê, filhão. Você vai ter, eu garanto a você, você vai ter melhores chances dando a cara a tapa na praça do que em porra de ambiente virtual. Sem falar que o homem não sabe nem tirar foto, né, velho? Ele não sabe manjar um Instagram bom ali, porque, tipo, o maluco tira aquela foto mostrando a si mesmo. Cara, isso é estratégia de mulher, porque mulher, ela é valorizada pelo que ela é, né? O homem é valorizado pelo que ele tem a oferecer, então você tem que mostrar, assim, boas experiências se você quiser bombar teu Instagram mesmo, né? Tem que demonstrar que você pode oferecer alguma coisa para a mulher ali, então você tem que ficar tirando foto de restaurante. Até mesmo se for mentira, já vi vagabundo fazer isso, tipo, nem jantou no restaurante de fato, ele estava passando ali, o mundo virtual é assim, né? O mundo virtual é uma mentira, é uma sacanagem, é um grande gaslight, uma grande manipulação e é por isso que é um ambiente mais feminino. Cola ali, senta na mesa e tira fotinho, tá ligado? Não consome nada, só tira foto e diz que está no lugar, vai embora depois sem ninguém ver, já vi ninguém fazendo isso. Foto na frente de carro que não é dele, foto com cachorro que não é dele, foto em frente de casa que ele nunca entrou. Tem até um vídeo do Porta dos Fundos muito engraçado com o Whindersson Nunes, acho que vocês devem saber, né? O Whindersson Nunes e o Rafael Portugal que os caras falam justamente isso. Cara, se tu quer comer gente, tu tem que bombar teu Instagram e tu tem que mostrar coisa que você não tem. Ah, tem um Porsche ali parado na frente da minha casa, vou comprar um óculos, vou tirar foto do cachorro que não é meu. É isso aí, o mundo digital é se os caras não manjam disso, eles querem tirar foto de si sem nada para mostrar e receber a mesma validação das mulheres repetindo o modus operandi delas que só funciona para elas, né? Você vê a burrice dos homens médios. E é o que eu disse, a seleção sexual que está acontecendo agora é uma seleção sexual na base do brain maxing, na base do intelecto, porque os caras são burros, quem é burro não está transando. Porra, eu não gosto nem muito desse papo de seleção sexual porque o maluco ele chega e vai dizer assim, ah não, porque eu não consigo pegar mulher porque as mulheres rejeitaram a minha genética e tal. Aí ele vem com esse papo de genética e fala, porra, peraí, você quer ter filho? Não, não, eu não quero ter filho, eu não tenho vocação para ser pai. Eu pergunto, você tem vocação para ser pai, tem desejo de ser pai? Não, eu nunca tive filho, não sei como é ter filho, nem gosto de criança. Porra, por que você está preocupado com genética então, cabação? Não, porque isso é a determinação natural e não sei o que. Eu falo, porra, sacanagem, né? Um vagabundo desse, se tivesse filho, nem saberia criar o boneco, nem ia conseguir, tipo, dar uma boa educação, entendeu? E aí não conseguiria fazer a reprodução intelectual, que é a mais importante, a reprodução moral, né? Ele só se reproduz geneticamente, mas não faz a reprodução moral. Sem educação, o filho vai virar um twink desses aí, um LGTV, sei lá. Pior, né? Vira um macho esférico médio, aí não se reproduz também e a genética dele acabou ali. Que engraçado. Esse papo de genética é um espantalho, é um fantasma que os caras criaram só para sofrer mesmo, muito bizarro. Porra, é o que eu digo, tu está só preocupado com genética, sabe o que tu faz? Doa esperma, porra. Vai num banco e doa. Ah, mas no Brasil é proibido. Cara, sai do Brasil, seu sonho se reproduzir geneticamente? Ah, não, mas ninguém vai querer a minha genética de Betinha. Olha, nos bancos de esperma eles não dão muita informação, não. Eles no máximo dão a altura, assim, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, acabou. Claro, as mulheres, elas que fazem fertilização in vitro, elas estão querendo os caras altos, né? De pele clara, olhos e cabelos claros. Mas assim, pode ser que você dê a sorte, entendeu? Tô a melhor chance para se reproduzir geneticamente e se tu não quiser reproduzir intelectualmente, só genética te importa, faz isso aí, a melhor chance que tu tem. Às vezes tu pode ser pai de dezenas e você nem saber, filho, a melhor oportunidade que você tem. Então você vê, o cara não quer isso. Por quê? Porque é um fantasma na cabeça dele, ele não tá sendo honesto consigo mesmo. Ele quer passar pela experiência, né? Que ele tem na cabeça dele, de que a genética dele foi selecionada de forma genuína e ele traz um monte de determinações emocionais aí e tal, enfim. Outra coisa também, outro espantalho que os caras usam muito sobre esse negócio da solidão masculina e o deserto sexual dos homens. Ele fala, não, mas veja só, existem vários artigos mostrando que os homens virgens, eles estão chegando na casa dos 30% nos Estados Unidos, ali, dentre os 25, 30 anos. Veja aquele artigo, Male Loneliness on the Rise, que é traduzido para a solidão masculina está nas alturas. Daí eu olho assim e falo, porra, beleza. Aí eu vejo aquele artigo que eu até fiz um vídeo sobre, né? Os homens estão preferindo videogame a sexo casual. Daí eu boto meus dois neurônios aqui para pensar, boto Tico e Teco para pensar que o Betinha Médio da Machocera não tem nem isso, né? Ele prefere acreditar nas narrativas autocriadas dele do que observar, experimentar o mundo de verdade. Aí você vê esses relatos de caras que, assim, são solteiros cansados, caras que eles preferem ficar em casa jogando videogame, caras que, por mais que sejam poucos, mas já existem, né? Caras que se dizem em voos céus e tal. Daí eu penso, porra, você não é uma vítima, entendeu? Você não foi convida, como tem muito macaco que fica dizendo isso aqui na comunidade, né? Você foi convidado a se retirar do mercado de relacionamentos. Meu irmão, eu acho que o pau desse cara entrou para dentro, velho. É, com direita a pleonasmo, entrou para dentro. O cara não tem bola, meu parceiro. O cara fica com essa narrativa de que ele foi uma vítima, ele foi rejeitado, ele foi jogado para fora de alguma coisa, como se ele fosse, sei lá, um ratinho de laboratório, né? Você vê, é narrativa de ovelha, entendeu? É narrativa de gado, literalmente gado isso aí. Gado é que é manipulado dessa forma, que é vítima dessa forma. Cara, a verdade, o que eu estou vendo mesmo é que são caras que não querem dar a cara tapa. Seja porque a pista está salgada, mas isso aí não é culpa de ninguém. A pista está salgada por diversos, diversos fatores. Agora, tu não pode ficar reclamando que a pista está salgada. Aí, eu não vou entrar na água porque a água está muito fria. Cara, não é culpa da água estar muito fria. Ou você tanca entrar na porra da água fria, ou você não tanca, entendeu? Vai falar, hoje eu não estou afim de tomar banho de água fria nessa porra. Eu quero tomar banho de água quente, então não vou tomar banho nessa água. Vou procurar outra, ou então vou ficar sem tomar banho hoje, foda-se. Entendeu? Porra, você tem que ter bola, meu parceiro. Tem que criar bola. E seja por qualquer motivo que você não quer dar a cara tapa aí na pista, porque a qualidade das mulheres que estão aí no seu ambiente você não acha que são satisfatórias. Qualquer motivo que seja, tu tem que assumir a responsa. Você que está escolhendo isso a partir dos seus padrões de exigência e tal, porque eu garanto a você, cara, garanto, garanto, eu aposto dinheiro. Se você tentar, você vai conseguir. Tem cara que, tipo, ele não faz o básico, o desgraçado não faz o básico. O cara não toma um banho direito, não se veste de uma maneira, porra, que esteja na moda, né? Ai, coruja, mas esse negócio de moda, você com papo de pua. Meu irmão, se você quer se expor socialmente, receber a validação social, você tem que oferecer algo em troca, né? Nem que seja encher os olhos das pessoas. Então o cara não sabe se vestir direito, o cara é neuroatípico, né? Na verdade, não é nem neuroatípico, porque aí não seria tanta responsabilidade dele. O cara, ele é sequelado mesmo, entendeu? Ele tem uma mente toda cheia de fantasmas, cheias de crenças, ideias fixas, efeito bolha, coisas que ele tem responsabilidade. Ele assumiu pra si mesmo, porque de neuroatipicidade, eu conheço uma cacetada de psicopata aí que come gente pra caralho. Conheço até autista que come gente pra caralho, Então não tem esse papo de, ah, o homem é autista, é solitário. Olha, depende, depende. Você é babaca? Né? Porque tem isso. Autismo é uma coisa, babaca é outra, porque tem cara que é babaca, porra. E você sabe, você vê pelo comportamento do cara, o cara é um estranho social, ele fica fazendo umas piadas nada a ver, ele é chato, ideia frouxa, né? Papo Merda, o famoso prosa ruim, como a gente chama aqui. E você vê que é escolha dele agir assim, não tem nada de neuroatipicidade naquela porra, é escolha dele, porque quando ele quer, ele se comporta de uma maneira funcional. Quando ele precisa, ele se comporta. E às vezes, o cara só não tomou tapa da vida o suficiente, né? Ou não se expôs o suficiente. Tu vê, assim, que a maior parte dos problemas dos caras aqui da comunidade com esse negócio de solidão é fantasma, porra. É espantalho puro. Cara, é o seguinte, você não pode reclamar de solidão se você não faz o básico, tá? Você não faz o básico. Você não é uma pessoa apresentável, você não é uma pessoa benquista, ou que se esforça para ser benquista, você não é uma pessoa agradável, você não se veste de uma maneira apresentável, você não sai de casa, você prefere ficar na internet, isso é responsabilidade sua, porra. Se você viver assim, a responsabilidade é sua. Ai, Coruja, mas eu tentei e tal. Será que você tentou de fato? Porque o vagabundo vem me dizer que deu 30 match, ou deu 30 swipes para a direita no Tinder, não recebeu um match, e aí ele se julgou em céu de nenhuma vez. É a pista da salgada, brutal, brutal. Porra, irmão, sério? Foi isso que você tentou? Aí o maluco, ele projeta que a vida do Shed é chamar perereca por ar, subiu. Ele quer viver isso e fala, brutal. Não consegue viver como tal do Shed que ele projetou. E aí ele diz, isso é encelato, estou fudido. Aí, porra, te tratar, ouvinte. Caralho. Cara, você não pode se acostumar com basicamente a cultura vigente que a gente tem hoje na sociedade que é a de vitimista. Você pode achar que você tem que reclamar de tudo, porque todo mundo está reclamando de alguma coisa. Todo mundo tem um fantasma, é o capitalismo, é o machismo, é o patriarcado, é o genofascismo também, é a misandria, não sei o quê. Cara, você não pode ser vítima disso, você tem que tancar a sua situação. Porque veja, estou sofrendo com a misandria e com o genofascismo. Tu está casando, está tendo filho, está coabitando, tu não está se resguardando para caso você sofra uma falsa acusação, sei lá. Porque, tipo, essa porra toda existe, isso é fato, não chega a ser um fantasma não. Mas você não pode ser vítima dessa merda, porque perigo no mundo sempre vai ter. Ah, vamos voltar para o mundo neandertal, aí tu volta. Aí tu morre para um dente de sabre, crava o dente no teu crânio. Ai, não, vamos reclamar do natural fascismo, porque a natureza é fascista, ela é brutal, brutal, e os dentes de sabre não deveriam existir. Cara, risco sempre vai existir. Então pode falar, olha, dente de sabre é foda, meu parceiro. Dente de sabre é brutal, tá? Fique esperto nessa porra. Esse negócio existe, está bizarro aí, a pista está salgada, não vai para aqueles lados não, ali das árvores ali, porque tem dente de sabre para caralho. Tem cobra, fica esperto. A gente fala, fala para alertar os caras, mas porra, ficar se tratando como vítima, não porque os dentes de sabre são maus, é porra, é da natureza do dente de sabre comer gente, tá de sacanagem. Enfim, senhores, acho que já cheguei à conclusão aqui, né? Vejo vocês no próximo vídeo, aqui é o Coruja, forte abraço, lembre-se de ter sabedoria e consciência sempre, até mais.